Salve pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, quem não é inscrito já se inscreve aí gente, ativa o sino de notificações e deixa aquele like pra fortalecer. Galera, nesse vídeo aí eu vou mostrar pra vocês eu gemando uma conta nível 1 pela primeira vez, vamos deixá-la super gemada aí galera, uma conta humilde. Vou mostrar aqui pra vocês o personagem também, nós estamos sem nada, só tem dois personagens, vou mostrar o cofre ó, sem nada de skin. Vamos pegar umas skins bacanas pessoal, tem bastante evento aí, a gente vai comprar o passe de elite, vamos aproveitar esse evento Black Friday aí, aproveitar o desconto. Também vou mostrar pra vocês aqui galera ó, no site da Garena aí a super promoção aí, o bônus ó, na primeira recarga aí é 100% de bônus em diamante. Vamos deixar essa conta gemada pessoal, então galera, assiste o vídeo até o final, vamos ver o que a gente vai pegar aí, nossa sorte no ouro royale, diamante royale, incubadora. E vamos colocar galera, uma meta de sonho aí de 5 mil likes nesse vídeo aí, se a gente bater essa meta de 5 mil likes, o comentário que tiver mais likes nesse vídeo aqui ó, vai ganhar um gift card de 30 reais. E também vou trazer mais vídeos assim gemando a conta dos inscritos do canal, beleza? Então bora lá fazer aquela recarga lá. Galera, conseguimos fazer a recarga aqui ó, beleza? Recarga com sucesso, vamos entrar no jogo aqui, já ganhamos o Joseph, personagem Joseph, já vamos equipar ele aí, puxa mano, equipa ele aí doido. Beleza, vamos vir aqui galera ó, o que que a gente vai pegar aqui mano? Eita mano, não dá pra pegar agora, daqui a pouco a gente pega, vamos vir aqui, recarga cumulativa aí, eita mano, já vamos coletar aqui esses diamantes, esses tickets aqui pra gente jogar também galera ó, topzera demais, já peguei também uma pedra da evolução. A evolução aí pra incubador, oxe mano, vamos deixar essa conta gemadona, fomos, a gente foi pra 5k e 200 diamantes, pessoal, é muita coisa. Deixa eu ver aqui mano, afi mano, também tem que coletar aqui ó, olha só o que a gente já pegou, topzera demais mano. Oxe mano, pegamos uma skin aqui mano, isso, skin do pet, abóbora de lava, topzera também. Aqui pegamos essa skin aqui da arma também, MP5. Oxe mano, já vamos aproveitar e comprar o passe de elite. Então galera, deu pra pegar muita coisa boa, deixa eu ver se tá gravando aí. Pessoal, assista o vídeo até o final, deixa aquele likezão, vamos estourar aquela meta de 5 mil likes, beleza? Quer ver aqui, vamos pegar aqui esses tickets também, do ouro royale. Vamos coletar o máximo que der aqui ó, pegar esse personagem também aqui galera. Beleza, naquele evento lá pessoal, vai dar pra pegar muita coisa. Também vou pegar esse passe aí, topzera mano. Eita mano, deixa eu vir aqui. Tá galera, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer agora mano. Nem sei o que eu faço, é muita coisa mano. Aff mano, aqui já foi, beleza. Vamos aonde agora galera, vamos vir aqui na Black Friday? Não, vamos na loja pessoal, vamos vir aqui na loja. A gente tem 5k e 200 diamante, vamos gastar legal aqui mano. O que que a gente vai comprar aqui mano? O Alok, espera que a gente pega o Alok mano. Vamos pegar o Alok mano. Topzera demais, vamos pegar ele. Puxa mano, vamos equipar o Alok aqui, doideira mano. Olha a cara dele mano. Beleza. Deixa eu ver se a gente acha uma prancha furiosa aqui também mano. Eita, naquela loja lá do Black Friday vai dar pra pegar muita coisa mano. Patch, lá tem patch também. Moda, deixa eu ver aqui. Coleção. Tem uma prancha furiosa aqui mano. Ah mano, essas pranchas aqui são top mano. Acho que eu vou pegar essa aqui. Mas primeiro, vamos lá na loja, beleza galera? Vamos ver aqui, Black Friday. Vamos ver aqui pessoal, qual vai ser a nossa sorte aí, quantos porcento a gente vai pegar de desconto. Eita mano. Ah, vai dizer que logo agora mano, que eu tô gravando, não tá querendo entrar o trem mano. Não mano, vamos, vamos, vamos. Preciso entrar na loja do Black Friday mano. Vai, vai, vai Joe, vai Joe. Não mano. Tá, daqui a pouco eu tento de novo. Vamos pegar aqui galera. O passe de elite. Topzera mano. Vamos pegar esse aqui de 1200 que já vai vir com a skin aí, 50 emblema. Oxi mano. Olha só que massa mano. Oxi, topzera demais mano. Olha só a skin top mano, que vem aqui feminina. É pacote caçador de tesouros. Massa demais mano. Gostei demais. Deixa eu voltar aqui. A gente já coletou tudo aqui mano. Beleza. Eu achei muito massa esse passe aqui galera. Vamos ver pra cá. Galera, bora lá tentar mais uma vez entrar lá na promoção do Black Friday. Vamos ver se dessa vez a gente consegue. Eita, conseguimos mano. Ah, já tava ficando nervoso de não ter conseguido aquela hora. Vamos ver quanto que a gente vai pegar de desconto aqui gente. Eita, dá sorte, dá sorte aí mano. Pegar 90% de desconto. Oxi mano, 89 mano. 89 é muito mano. Eita, tá barato demais doidão. Bora lá. 3k e 400 de Dima. Muita coisa mano. Vamos pegar essa skin aqui. Então, vamos deixar gemadona essa conta mano. Vai ficar furioso demais. Os tickets tudo. Vamos jogar lá. Eita doidão. Olha só mano. Que doideira. Muita coisa aqui que eu vou pegar mano. Oxi mano. Aí ó. Gastando 920 Dima. Daria 800 caras de Dima. Cara, é muita coisa mano. Vamos deixar... Pessoal. Eu faço isso aí as vezes pra ver se tá gravando ou não. Vamos deixar... Vamos deixar essa conta gemadona gente. Galera. Até buguei mano. Fiquei... Fiquei eufórico aí mano. Desculpa aí gente. Bora lá, bora lá. Mano, é muita coisa mano. Vamos pegar essa skin aqui. Dá vontade de pegar tudo aqui mano. Vamos ver quanto é que vai dar tudo. Mano, vamos pegar tudo mano. Tudo aqui ó. Puxi doidão. Olha só mano. Pegamos tudo cara. Não ficou nada pra trás ó. Deu um K600. Pum. Olha só quanta coisa gente. Que loucura mano. É nóis que voa doidão. É nóis que voa bruxão mano. Muita coisa mano. Olha só gente. Galera. Vamos aqui em cofre mano. Eita doideira. Então pessoal. Já vai deixando aquele likezão aí. Pra fortalecer o canal. Quem não é inscrito já se inscreve gente. Ativa o sino de notificações. Tamo junto é nóis. Aqui essas caixas lendárias galera. A gente vai abrir daqui a pouco. Já vamos abrir agora gente. Pum. Vamos ver se a gente pega aqui alguma coisa. Eita doidão. Não pegamos a definitiva mano. Mas beleza. Bora lá. Vamos abrir essa aqui mano. Ah. Pegamos a calça. A calça da um masculino. Bora. Bora. Bora jogo. Pessoal. Vou fazer mais um vídeo aí. Topzera meu. Só gastando. Abrindo caixas lendárias. Beleza galera. Olha só os pacotes mano. Doidão mano. Muita coisa mano. Eita. Mano. Já vamos usar isso aqui mano. Pum. O aloque já ficou montadão mano. Galera. Vamos abrir esses pacotes aqui também gente. Tô cansado demais. Pessoal. Deixa aquele like. Pra fortalecer o canal. Se inscreve. E ativa o sino de notificações. Pessoal. Vamos estourar essa meta aí. Cinco mil likes aí. Pra me sortear um gift card. Beleza gente. Chegou a hora. Solta o som. Olha só como é que ficou o aloque mano. Tô nadão mano. A conta tá super gemadona. Ah. Vamos aonde agora galera. Deixa eu ver aqui. Aqui já foi mano. Já foi também. Vamos ver aqui os eventos gente. Já pegamos. Fizemos a limpa na loja Black Friday. É meus amigos. Esse evento aqui pessoal. Vou fazer um vídeo agora nesse evento também. Pra vocês. Vamos vir aqui galera. No Sorte Royale gente. Primeiro vamos vir na loja. Tem mais uns dimens aí. Pra gente gastar. Ah não. Primeiro vamos vir aqui no Sorte Royale. Pra gente ver se pega um desconto. Ver se tá gravando. Tá gravando. Belezinha. Topzera demais mano. Tem um ticket pra caramba aí mano. Vamos jogar duas aqui mano. Bora Joe. Bem que eu podia dar sorte aqui mano. Pegar uma dama veneno. Já pensou galera. Uma fogueira. Bora, 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 bora. Yo. Para dama veneno. Pessoal dá aquela voadeira no like aí. Sem medo gente. Tá, aqui já foi mano. Vamos ver. Arma Royale mano. Vamos jogar uma aqui. Tem que ter que abudar muito da pessoa. Tá bom aí gente. Barulão aqui. Faz doidão. Pum. Como que o zero de luto galera. É. Fica difícil. Tá ligado. Deixa eu voltar aqui. Opa. Não, 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 não. Vamos armer online. Pegar essa caixinha aqui. Estilhaço. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem aí. Ó mano. Vem aquela ali. Eita. Vem uma ligação bem na hora da gravação aí não mano. A SPAS 12. Invasão digital aí. Vem permanente gente. Topzera demais. Mais. Mais tiquiti. Mais tiquiti. É muito difícil de vir com o look baixo gente. Essa esquina aqui é a tapizeira mano. Tá. Aqui já foi gente. Incubadora. Vamos lá na incubadora. Temos 10 tiquiti galera. Vamos jogar aí ó. Queria pegar. Bora, bora. O projeto ou pedra da evolução mano. Vem, vem, vem. Eita mano. Vem o cartãozinho. Mais um aqui gente. A incubadora é um pouquinho difícil galera. Aff mano. Que pouco. Beleza gente. Tá. Aqui a incubadora já foi galera. Tem especial royal aqui mano. Vamos jogar aqui uma mano. Vamos jogar uma de 1. Oxi. Doidão. Essa esquina aqui é a tapizeira demais mano. Tem gente que não curte aí mano. Mas eu curto. Eu curto pra caramba. Bora, bora, bora. Vamos jogar uma de 10 aqui mano. Eita doidão. Bora lá. Eita mano. Estourou a caixa ali mano. Vamos mais uma aqui mano. Bora, 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 bora. Do que tá bem baixo mano. Olha que doideira mano. Fugiu a caixa dali mano. Tá. Daqui a pouco a gente volta aqui galera. Vamos ver aqui. Loja. Deixa eu ver as ofertas especiais do dia. Aí ó. Comprar uma... Essa jaqueta furiosa aqui mano. Teth Witcher. Oxi. Doidão. Massa demais mano. Vamos abrir aqui mano. Beleza. Será que eu pego algum pacote aqui mano. Galera, já peguei muita coisa mano. Já ficou furioso demais. Vou pegar uma prancha ali que eu curto demais mano. Personagens. Tá tudo ok mano. Vem aqui uma prancha. Prancha, 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 prancha. Olha só. Essa aqui é furiosa mano. Essa aqui também é furiosa mano. Não vou pegar essa aqui mano. Eita doidão. Top. Muito top, muito top. Olha as caixinhas aqui mano. Vou pegar três dessas caixas mano. Já vamos abrir aqui gente. Pegamos diamante rosa. Deixa eu ver aqui mano. Aqui dá pegar mais um ticket. Não, 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 não dá, não, 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 não. Dava cartão de desconto mano. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Bora, 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 bora. Não, isso aqui eu não vou usar agora. Olha o que eu já consigo pegar aqui gente. Beleza. Tenho trinta e nove. Mais um pouquinho galera, já pego aquela skin, mais um pouquinho. Vamos jogar aqui mais uma, acho que eu já pego a skin. Vamos lá no sorte royal gente. Bora. Bora mais uma aqui. Vai, 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 vem a skin, vem a skin. Mas acho que com as pedras a gente já pega galera. Não deu muito não, aí. Quatro jogadas de trezentos. Eita mano, venho só de um. Mano, acho que por pouco a gente não conseguiu pegar. Vamos vir aqui. Eita mano, já vamos conseguir pegar a skin aqui galera. Olha só. Se liga só gente, doideira mano. Pegamos a skin topzera mano. Show demais. Massa. Nós estamos... É, 1200 Dima galera. Foi, 1200 Dima. Pegamos essa skin aqui. Topzera demais mano. Já vamos equipar ela também. Nosso personagem ficou doidão. Massa mano. Deixa eu ver aqui mano. Não vai valer a pena jogar na incubadora agora. Se bem que... Vamos lá. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Daí a gente finaliza aqui gente. Vamos ver aqui sorte royal. Puxa mano. Vai, vai. Eu tinha me esquecido ali. Bora, bora Joe. Tá pra jogar ainda lá. Eita, tá bom, tá bom. Galera, vai dar pra jogar lá no Diamante Royale. Imagina se a gente pega uma skin, um cubo mágico lá galera. Bora lá então mano. Vamos ver se a sorte está com a gente. Mais uma aqui. Eita doidão. Então galera, já vai deixando aquele like pra fortalecer o canal. Se inscreve quem não é inscrito. Pessoal, comenta aí gente. Eu acho muito legal os comentários de vocês. Tem bastante comentário incentivando o canal. Bastante. Beleza galera? E eu acho muito massa. Tem muito comentário engraçado. Comentário bacana. Beleza pessoal? Beleza. Gente, pacote aqui, pacote, pacote, pacote. O cubo mágico, pacote, pacote. Bora, jogar um de 10 mano. A caixinha tá bugando, ela estoura ali mano. Agora vem uma sorte. Vem sorte mano, sorte, sorte, sorte. Com o look baixo galera, dificilmente consegue pegar um trem bacana mano. E pegamos fragmentos de cubo. Bora. Galera, comenta aí e deixa aquele like pra gente estourar essa meta de 5 mil likes. Bora lá Joe. Então galera, essa conta aí nível 1 aí é de um inscrito do canal. Já deixamos ela de Amadona. Espero que ele tenha gostado. Então pessoal, o vídeo vai ficando por aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos vir aqui também. Tá, no cofre a gente já vem galera. Vamos vir aqui em coleção. Vem aquela arma lá que a gente pegou galera. Pode ser essa aqui mesmo. Temporário. Então pessoal, olha só como ficou a conta Gemadona aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente pegou bastante skin bacana. Deixa aquele like aí pra fortalecer. Falou, fui!